Salve, salve, rapaziada. Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, sempre deixa o like. Deixando o like e ativando o sininho, você receber todos os vídeos, todas as notificações. Obrigado a todos de verdade pelos 514 mil inscritos, rapaziada. Deixa aqui nos comentários top 5 ou top 10 batalhas que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimasulo HD, rapaziada. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto, é nóis, falou. Rimasulo HD aqui. Rimasulo HD aqui. Esse cara fala muito mano, ele fez um monte de perguntas, foi me retóricar. Ele tá falando, te acompanha, tipo, no abacaxi, mas você tá mudando o plano. Ei, você era meu amigo, uma temporada, pois tava apanhando pra mim desde que eu tinha 11 anos. Leva para o Candy, sabe que o Dudu é freestylero. ADM fala merda, mas na hora certa se ele quisesse um doce, acho que seria um biscoiteiro. Chama no carteiro, pega no correio, mas sabe que agora mano, você é muito feio. Essa é a viagem, eu tô tipo Djonga. Rap de mensagem, então segue seu torpedo. Tudo falado, falta pra vida aqui. Tudo tá mandando te puzicou. Dime que, nesse MC Braco sabe que eu me livro. Dando um sinal, premissídeo, aparência e tô vivo. Ei, tô um barateiro, tipo, até não, eu sou o teu da batalha ou da mitologia. Mas você que é mito, pois não existe. Enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria. Só quando eu gostar, eu escrevo isso. Mais do que isso, mano, você pode votar pelas razões. É porque eu faço hip hop, abacaxi, nem enche barriga, mas me encheu de milhões. O mapa do Lufi Fires é espectador. Então, mano, é um fato. Tudo passando de carro, ele não me matou porque tava de quatro. Carmo, é um metal, mas sabe que eu vou destroçar em cima do instrumental. Você tá possuído, amigo. O cara que te deu poder, foi o cara que fez foco comigo. Então, por isso que agora eu vou seguir com gama. O VK já avisou, eu faço isso aqui em render. Imagina então quando eu vou vender minha alma. Ei, você pode votar. Mas sabe que a vitória contra esse cara é lastimável. Pois é tipo um quadro de basquiar. Me mata, me revive, minha alma é neste mapa. Mano, o que se importa? E eu tenho apreço. Você disse que é professor e técnico. Então, você que me ensinou que valor não vale nada. Não tenho preço. Sabe, você falou que você é o possuído. Falou que você fez pacto com quem tá no poder. Eu sou o seu pai, você fez pacto comigo. Veja o que eu sou disso. É pelo maldito. Tá na sua pele, mano. Agora eu tenho o título. Tome o veredito. Isso tá escrito. Agora o que eu falo, você é quadro e obedece o que eu digo. Não, obedece o teu antigo. Sabe que é tipo uma batalha. Me dá uma nova que eu não paro. Te chame de sasso, seu rei belo. Essa porra. Nunca vou ser seu pitaculo, ouro, eu te maro. Ei, você não tem um palo. E é por isso que você fica puto. Você nasceu pra ser submissão. Nos outros me chamem de sasso e fazendo revolução. Você é um possuído, caputo. Tô todo mundo, garoto. Conto pra esse game. Você nunca treme. Ó, fala o que falta. Fala o que eu fiz um pacto contigo, porra nenhuma. Eu nunca assino em contrato. Mas do mesmo jeito, cara, é um vacilão. Mano, você fala que é um sasso e você é cara muito foda. Só que tudo que você faz, você faz sobre a minha direção. E não é nada. Liga nesse papo. Deixa aqui te falar. Tudo na guerra, daquilo que faz ser, faz só pelo certo. Senão eu vou te castigar. Faz o certo, mas sabe que agora, mano, eu faço a razão toda. Encontro você, eu sou cientista, volta pro laboratório. Me chama de direção real, tá rila da folha. O que eu falo é tudo? Não faço direito, mas esse é o traço. Fala pra caralho, você é uma majoração. Toro, tu fraquinho, eu sou um sasso. Eu te dou um pau sem o braço. Dá do mesmo jeito. Mano, quando eu falo, o bagulho aqui é lírico. Faz que você tem o seu poder, que é visual. O meu poder visual não tá aqui. Está no meu espírito. Hoje eu não enxergo. Você não vai entender. O meu parceiro, agora você tá retardado. Aquilo que você quer cortar o laço, eu quero mesmo. Que se foda, meus laços que me deixam fortificado. Te deixo fortificado, mano. Volta, princesa do Naruto, nunca aguentou nessa parada. Pode vir com o meu poder visual. Eu fecho os olhos, porque se é raposa, você não é nada. Fala, 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 fala. Fala, 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 fala. Eu me chamo de um gabarado. Não te abencar do rato, tira a fila, a mão de suado. Vai, 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 vai. Quando a vida tá chegando, só que eu tá desculhado. Fala que eu não sou a raposa, você é a porra da raposa. Então me explica, sabe que quem você é sem a porra do Susano? E é por isso que você é o Zerruela. A raposa tá dentro do meu espírito, só que te vejo com a minha hiela. Sem a porra do Susano, o frecote quer entrar nesse assunto de novo. Enquanto você não saber nem fazer um clone, com os oceanos eu já usava o tal justo de fogo. Que essas imagens fiquem armazenadas. Ele tava até lembrando da surra passada. Eu olho pra minha mãe, dou até um tchauzinho de novo. O CH vai lá em casa chorar e ficar sozinho. Como é que eu perdi de novo? Me dá uma dica, mano. Eu quero rimar pro povo. Mano, não é novidade. Pois faz um tempo muda a rima, mas a rima não muda, é a mesma continuidade. Eu fui sempre ganhando, CH repetindo. O povo gritando, o povo aplaudindo. O povo chorando, CH também. Outra batalha que treinou e não mandou bem. Sabe que agora o Dudu praticou? Uma coisa agora, mano, eu vou te ensinar. Rock era foda, mas Jutsu não sabia mandar. E todo o esforço que você lembrar bem tem dragões. Pois o Dudu é tipo porteiro. Eu sou sobrinho de porteiro, então fecha os seus oito portões. Ei! A rima de outra batalha já sabia que isso que você ia responder. Viu? Como é que eu sou um emissor tão bom do tipo que você se inspira, eu consigo te prever. Eita! Outra batalha! Uou! 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 Isso aqui é o mesmo tema? Do outra batalha? Vai, 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 Jutsu! Do outra batalha? Outro. Olha o Dudu na batalha e eles gritam lá vem flow. Olha o Dudu em campo e o mesmo time grita lá vem gol. Olha o CH na batalha e eles gritam lá vem derrota. Chorando no Facebook, mano, virou chacota. Hein? Ao mesmo tempo que você fala um monte de coisa sobre ser esforçado e aumentar seu limite. Toda batalha que a gente rima, você toma um pau pra mim e apanha dez vezes mais pro beat. Uou! 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 No tempo de treinar, por isso eu tô pouco me fudendo com seu fã-flute. As minhas rimas nunca mudaram. O meu nível aumentou e você tomando um pau no YouTube. Uou! Isso aqui mesmo é muito fácil, eu não vou sensar tantos nem barril de rap, moleque. Pois seu barril é pequeno de Chaves, muda no beat. O Dudu trouxe barris, mas é de dinamite. Uou! Olha a gasolina na rima, faltou petróleo no óleo, mas não é capaz. Pois enquanto você tenta botar gasolina pra dar a subida, o meu morro é foda, sobe no gás. Ei! Uou! Não muda até a bateria. Sabe que agora, mano, você reparou que o CH tentou dar um gás? Mudou pra bateria, o gasolina... Isso aí é bateria, viu? Uou! Vai se meter no passado, que sua história é de fracassado, mais rápida que esforçado. Então, de ser conhecido como um bom perdedor, então te bato de novo, isso é pelo amor. Porque eu sei quanto você pode e o quanto você é foda. Mas sempre te boto no chinelo quando é na roda. Pois sei quanto você pode e você não é capaz. Tomando pau até hoje, eu sei que você pode mais. Uou! Uou! Ele é meu aliado, demorou. Pode ser o legado de um fracassado. É de cara que corre perigo. Vai pra SP e ganha o Santa Cruz, depois cê fala comigo. Uou! Vai falar nossa também, eu ganhei a aldeia. Eu também ganhei a aldeia. Suave vai adiante. Roda no DF e no RJ e leva o trato. Roda no DF e no RJ, pode crer. Mas eu fiz em uma semana, cê demorou quatro meses pra fazer. Uou! Põe a alçao! Põe a alçao! O Cado só passa a alçao! Esse cara aqui só mostra que tem demência! O cara que faz com desleixo! Demorei, mas fiz com excelência! Põe! 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 Não, suave, deixa eu te explicar Agora uma parada aqui, eu tenho que contrariar Eu vou explicar como que é conhecido o ZH Dudu foi pro nacional, mas era pra ele tá lá Ele tá lá, mas não consigo passar Dudu, então por que não dá? Toda vez que nós achamos que você pode, eu vou voltar pra te parar Agora o tempo passou, você não tem requisito O tempo passou, mudou, agora eu sou o favorito Bate de frente, rapaz, ZH nesse ano fez por merecer e trampou mais Mata esse cara no trap, eu não sei Cê joga boom bap ou qualquer beat agora, irmão, te ensino, sou sensei Eu vou ter que te lembrar o título que você mesmo se deu Eu não precisei, eles que vão gritar Agora que tá tudo bem Quero ver você mandar uma rima, ninguém era essa batalha que se copiar alguém Que utilidade na verdade o talento você não tem Mas hoje você tá longe da Bahia, eu vou matar você sem baguado Mano, mano, não me importo com isso Na verdade, mano, cê é comum Mano, eu não mato e um rei Trabalhei e ele me tornei um Mano, sabe agora como eu faço Deixa aqui comigo, Jay-Luke, tá chegando na levada, eu me partilho seu espaço Mano, você tá falando pra caralho Tá ligado, mano, é que eu sei Vou matando esse cara agora, mano, eu lembro que você até falou que era sensei Mano, você fala que é sensei Mano, você tem dado que cê manca Mano, vê esse cara, sua boca aqui de ar, faz a preta, não se naça, faz a branca Agora eu se torno um rei, mas agora eu faço o que eu posso Mano, espírito santo, nunca foi visto Hoje em dia, sabe que é tudo louco Olha o que esse cara fala Mano, repara, tem quem de lia Pode perguntar lá no meu bairro quanto que teve 200 mil na Bahia Você sabe que é muito bem Você é todo visualização Então espera que eu trouxe também Isso é questão de visualização Mano, você sabe, eu sou sujeito homem Espírito santo, desconhecido hoje Tem grito de guerra com meu nome Mano, isso é mentira, cê sabe como é que eu faço Que é bem, bem Quem conhece até sabe que eu grito Dudu, você não pode pra quem Cara, tá no meu estado, tá falando merda, cê corre perigo Disse o cara que cê é conhecido como quer, comparado tu comigo Mano, agora pode pá Cê pagou a sua passagem, disse que eu não posso, mas agora cê vai pelar Não paguei a minha passagem, cê sabe, te mato e você fica só Realmente a gente é comparado, mas ser comparado não quer dizer que eu sou pior Tá ligado mano, então pode pá Realmente a Atlântica pagou meu, posso tá de vir no seu estado aqui pra te matar Vamo mais calmo, calmo, calmo mesmo, mano, quero ver esse liga J.A. Luke vai chegar agora, mano, mas você arrumou briga Sempre, calmo, mano, e você arrumou briga J.A. Luke te matando, com a levada camomila Na verdade, mano, calma aí, cê sabe que agora eu mato você Gelado, então fica fio aí Acabo contigo na construção Cê tenta só que você, Luke segue, porque cê não manja de promização Ei, relaxa que gelado sempre eu tô Faz menos 15 aqui no Polo Sul Com aquele flow camomila Eu te indico sativa pra ganhar do Dudu O meu flow é sempre opióide O seu da morf é tipo uma morfina Mas o meu vici é igual mescalina Vende na boca igual cocaína Enquanto os emissos que é só flow não dá show Toma um pouco no assunto é rima O 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 Se o assunto é flow, se o assunto é rima, já é droga, então calma que Jay a lança Não pega esse, mano, percebeu, você sabe, mano, que você é estrume Você fala que tá gerado, mas não toma banho, então melhor você pegar ou lançar perfume Banho, eu tô sempre tomando, você lança perfume, mas que absurdo Esses MC vem com a rima de frasco, parece que tava forando no tubo Mas sabe que você tá nozinho, se o bagulho é lança, nós lança no bar E enquanto os cria, rabisco o passinho Você sabe, mano, você não é meu aliado, Jay a rabiscando, mas viu, mandando a levada Eu te deixo entubado, não pega Mano, agora você é obscuro, você tá falando tanto, mano Agora eu te quebro, eu sei guerra dos canudos Eu sou o doutor da rima, acho que essa situação tá feia Porque esse cara tá sem swag, eu vou te dar um pouquinho na veia Mas de que esse cara tá fraco, porque tá mandando pro hospital Não sai na maca, só sai no saco Mano, 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 mata esse cara agora, mano Percebeu que isso aqui é moço, você fala que o Jay tá tão swag Meu mano, acho que cê chapou um doce, Jay a rabiscando, mas não é meu aliado Percebeu que cê é quadrina, pra falar que o Jay não tá swag Você deve tá no pain das maravilhas Mas é maravilha, mas sabe que eu nunca te espero Você tá careca, tá de mochilinha, tá sem swag Eu não tomei cogumelo, mas sabe que agora não, mano Não acaba no seu parto, eu volto no tempo atrás do seu parto E saio sorrindo igual o Lício e o gato Mas eu tomei cogumelo, você sabe, mano, já tô desenvolvendo Te dei um soco, peguei o cogumelo E minha levada agora tá crescendo Você sabe, eu não tô mentindo De cogumelo em cogumelo Jay a tá sempre subindo Mas sabe que agora você perde a batida Do que adianta crescer? Se eu te der dois socos, você morre E o seu cogumelo era de vida Sabe que agora o Dudu de engaba é que os menina é igual tartaruga Muito rápido e tô chamando o Bonita Mano, você é fraco pra mim, você é seu fantoche Você é muito fraco, mano, eu peguei cogumelo Passo por cima do Dudu dropando no Yoshi Nesse freestyle você não caminha Você quer me ganhar nessa batalha Só se fica louco, então pega a estrelinha Eu tô te batendo agora sim Percebeu que eu encaixo no beat Mano, Jay, a Luke nasceu Mario Tudo se contenta com Luigi Mano, percebeu que eu tô no club? Mano, você é muito fraco, vai dar vira no seu PC Porque você joga o clique e joga O meu PC tá cheio de vírus por causa do que joga E o seu por causa do porno O Mario perdeu no castelo, o Luigi ganhou a voz E a princesa ele pegou Perigosa, agora é seu naif Ele tá vendo o Mario, o cogumelo e o Yoshi Amigo, se não é o Yoshi, não me dessa porra é bike N-Bomb Lobby não me chama Porque enquanto esse cara tá falando pra caralho Desse jogo eu tô ganhando o seu jogo e sem sair da merda Mano, é que você falou de princesa Percebeu que você não é um moço Jay, a Luke precisa de Juba Todos rica, a princesa caroço Eu não tenho princesa caroço nem precisa de Juba Amigo, você é bem que eu tô morando no prédio Minha casa é uma árvore e você tentando migrar Desdica, mas tá imitando Jake Ô, você falou de jogo, mano agora eu te oprimo Tô teclando dados, puxei minha escada Enquanto já é Luke, só me vê se jogando pro primo Mano, agora sabe eu te cancelo Tá ligado que eu não espero É que você que falou de Jake Pra rimar até onde eu só espero Ei, você tá me esperando, a minha caravela tá chegando, com o seu estado no bolso Ei, porque Dudu não é o Jack Sparrow, mas eu sou negro e carrego as pérolas claras do meu pescoço Mas é que você tem agressividade, sabe que eu te mato e eu acabo com essa marra No pescoço você tem um pérola negra, então fica tranquilo que eu te boto na garrafa Ei, sabe o que eu falo na moral? Você fala que você veio pro meu estado no bolso, então se força por você ver se eu não te mato lá no nacional Ei, mas sabe que você é um arrumado, a seletiva nem acabou Não conta com ovo no cu da galinha, põe na sua seletiva, vai ser amassado O BRK, OU, POR KÉ, OU, POR KÉ! A gente fez no juiz, aí vocês estão esperando que apareça no fone. A gente fez no juiz, aí vocês estão esperando que apareça no fone. A gente fez no juiz, aí vocês estão esperando que apareça no fone. A gente fez no juiz, aí vocês estão esperando que apareça no fone. A gente fez no juiz, aí vocês estão esperando que apareça no fone. A gente fez no juiz, aí vocês estão esperando que apareça no fone. A gente fez no juiz, aí vocês estão esperando que apareça no fone. A gente fez no juiz, aí vocês estão esperando que apareça no fone. A gente fez no juiz, aí vocês estão esperando que apareça no fone. Ah, demorou mano, você tá ligado que certamente esse é um recomeço. Toda vez que você para de batalha, você volta, você fica para trás e é um novo recomeço. Você sabe que isso é verdade? Mano, tá ligado? É tipo vivida. É que se você parou, talvez não seja porque você queira isso e porque você foi obrigado pela vida. Eu também fui obrigado pela vida, os trancos cobraram e a campa também. Mas, eu sou jogador camisa 10, né que eu esqueci de como se chuta também. Nego, eu sei voltar em campo e brilhar, tipo o Ronaldo mesmo gordinho. Ainda passa o gol, eu sei o caminho da bola, mano, e é por isso que quando eu pego ela eu vou sozinho. É, você vai sozinho, mas eu sou um jogador que só olhar o jogo. Você tá ligado, mano, eu certamente vou jogando para frente, para trás e para o povo. Dentro de campo, fazendo a jogada, pois eu esticando, mano. Só, você sabe que, infelizmente, isso não é o pior. Aí, velho. Que hip hop não tá na programação. Ei, eu faço oito hit. Meu rap é em alta definição. Seu freestyle é oito beat. Ei, tipo só oito beat. Eu tô com as oito cauda ou nove cauda. Me disser esse kit. Meio que o, mas você tá na vé. Coração de bandido e o olho do milênio na soma do pé. Quase bem! Ou validando o segundo beat. 3-0! 3-0! 3-0! 3-0! 3-0! 3-0! 3-0! 3-0! 3-0! 1, 2, 1. Obrigado! Tirado, 1, 2, 3. Ei, vai que vai! Ai, deixa eu roger a casa Cara, porra, vem Vamos lá, não bate o peixe Jesus, cara, vem O rap que eu achava Eu até contato E a pateia que eu quero Saque O rap que eu achava O ataque eu quero E a pateia que eu quero Saque Você tá ligado, mano Você que aqui não fala nada Sabemos, mano, que se perde nessa jornada O hype tá em alta definição Mas você tá ligado E no do vídeo é só madeirada Você tá ligado, mano Não entende nessas paradas Quer falar de trap Mas seu lifestyle é fake Conta-se, mano O type beat é o caralho Eu sou independente O próprio beat make O próprio beat make é mais fusão E isso que seu tap Tá faltando produção Enquanto MC's Hip-lap exagera nos luz Eu tô lá na minha casa Bapando no free to lose Ei, contador se caça atrás Enquanto esse cara Você faz é o seguinte Pau no futebol hype Eu tô pelo hip-hop Evoluindo a cena Brinco com tudo FL20 Ei, só que você é muito idiota, mano É, você tá ligado É esquinge Não teve o enigma Até porque eu confundi O Fruit Loop Com outra dimensão Você tá cortando Só no Fruit Ninja É Fruit Ninja Mas você tá pra cá E é por isso Você é Patrick Estrela Tudo joga falta E é por isso Que é o alfaco Tá seco Pode vir com isso De um macho negrão Ae, me traz um cigarro Que eu dou um trago E se me der uma foca Fazer um mato Você e o Bolsonaro E essa aqui é o meu terceiro Eu falo venceira Mas alguém se passa De uma caçuda Ae, me traz um cigarro Ele tá esperto Vem de vazia Traga um cabelo Porque é um cabelo No deserto Ei, pra você Não é hip-lap É hater Você e o Bolsonaro Suas rimes A cada vez Hoje você ganha Você é um tambor других Eu amo 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 Eu amo